Olá pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma inspiração para o fim de ano, gente, olha o luxo desses lacinhos que estão maravilhosos, eu estou sem estrutura, olha isso que a gente vai estar fazendo hoje no canal, esse aqui branco com o prata, né, é uma coisa bem diferenciada aí, para aquelas mamães que amam um luxo, esse aqui tá um verdadeiro luxo, olha o coração. Tem glitter, não tá dando para vocês verem bem, né, porque aqui ainda está dia e ele brilha mais à noite, essa fita aqui é um verdadeiro luxo, mais uma inspiração aí, né, espero que vocês gostem, olha, eu amei essa combinação aqui. E no vídeo agora vamos estar fazendo esse aqui, o dourado, olha, com aquela borboleta maravilhosa, tá, olha, fica muito fofo. Então, gente, o vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas vale a pena você assistir até o final, porque isso aqui é puro luxo. Se você já gostou desses lacinhos aqui, já deixa aí o seu like e vamos lá para o passo a passo. Para fazer esse laço, vamos utilizar aqui a fita número 9, fita número 12 e fita número 5, tá? Se você não tiver a número 12, você pode juntar as duas fitas número 9 e deixar ela na largura da número 12, né, no caso. Ou pode utilizar somente a fita número 9 como lacinho do meio, tá? Ó, para o lacinho, o estilo, ó, fita número 9, vamos utilizar aqui dois pedaços com 34 centímetros da fita número 9, tá? Aqui vai ser esses dois pedaços grandes, para o lacinho de cima eu vou utilizar essa fita aqui número 12, ó. Deixa eu tentar aqui tirar, ó, fita número 12, aqui eu vou utilizar dois pedaços com 20 centímetros. Tá aqui, vou reservar aqui no canto, esse daqui vai ser o spike, tá? Eu deixei aqui sem cortar para eu poder dar dica de como vocês cortarem, tá? Ó, três pedaços com 15 centímetros, é o que a gente vai utilizar aqui no vídeo. Vamos começar aqui, ó, fazendo o lacinho, o boutique estilo. Para ele eu vou estar utilizando aqui dois detalhes desse aqui dourado. Esse aqui é, ó, referente a dois centímetros, que no caso seria dois centímetros mais fino do que a fita número 5, né, ó. Do tamanho aqui da fita, tá, ó. Esse tamanho aqui. Vamos começar aqui a montar, eu vou utilizar aqui cola, vou utilizar essa colinha aqui, ó, ela é a de silicone da Tecbond. Vamos colar, vou passar aqui uma tirinha de cola, tá, aqui no meio da fita. Assim, e tenta dar uma espalhada aqui, ó. E vamos centralizar aqui o meio. E colando, assim. Puxar aqui, ficou pronto. Aqui é só acertar, ó, as pontinhas, tá, ó. Que às vezes acontece, né, de ficar maior, a gente vai cortar e fica. E aqui também, ó, ficou uma pontinha passando, eu tiro também e já selo. Nesse outro aqui, eu faço do mesmo jeito. Pronto, meninas, ó, já fiz o outro e já voltei, tá? Eu fiz em off para não ficar longo o vídeo. Aqui, vamos começar marcando o meio da fita, ó. Vou unir aqui as duas pontas e vamos aqui marcar pra gente saber onde é. Vou colocar um alfinete, ó. Faço a mesma coisa com esse daqui também. Vou marcar o meio. Pronto. Tá todos marcadinhos. Agora, vamos montar. Lembre-se que esse lacinho, ele tem lado direito e lado esquerdo, tá? Ó, vou pegar assim, eu uso alfinete virado aqui para mim, ó. Dessa forma, vou pegar a fita assim, ó. Dessa forma assim, tá? Do jeito que tava assim, eu fiz só assim. Vou colocar isso da minha mão esquerda aqui por cima, ó. Vai ficar aqui um em cima do outro. Aqui, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui a medida aqui de como eu vou deixar, ó, o tanto que eu vou deixar aqui. Que eu gosto de deixar assim, eu não gosto de deixar muito separado, porque eu não gosto desse lacinho muito aberto, não. Porque pra mim não fica muito legal quando ele fica muito aberto. Ó, ficou aqui com cinco centímetros, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui um alfinete. Prendendo aqui tudo. Ó. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. O alfinete fica viradinho pra mim, ó. Ajeita aqui. Faça isso assim. Agora, da minha mão direita que vem por cima, ó. Minha mão direita vem por cima, tá aqui. Veja aqui a medida. Tendo que deixar cinco centímetros também, ó. Cinco. Tá aqui cinco centímetros. Faça só organizar aqui que... Acabou afastando. E vou colocar aqui um alfinete. Ó. Colocar um alfinetezinho aqui, ó. Tá vendo como ficou, ó. Ó. Aqui, ó. Lado esquerdo vem por cima. Esse aqui, o lado direito é que vem por cima. Agora, vamos montar, né, ó. Do jeito que tá aqui, eu pego... Mas, antes disso, se você tiver dificuldade de achar o meio, você pode dobrar aqui, ó. Tentar fazer uma marquinha aqui pra achar o meio, ó. Com o dedo mesmo, você consegue marcar, ó. Pronto. Aí, pega, leva esse alfinete aqui, ó. Até a marquinha. Tá aqui a marquinha. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Assim. Tá vendo? Do jeito que tá aqui, faz só levar o alfinete até a marquinha. Pronto. Aqui, a gente vai organizar todas as fitas. Deixa aqui tudo bem arrumado. Aqui, eu já vou tirar esse alfinete. Segura bem pra não soltar nada de fita. Aqui, eu já vou pegar um prendedor de papel, ó. Vou soltar isso aqui também, ó. Mas, tô segurando bem e prendo tudo com o prendedor de papel. Vai ficar assim. E vamos fazer a mesma coisa com o outro. Aqui, vamos aqui achar o meio. A gente dobra. Ó, o meio. O meio tá bem aqui, ó. Bem alfinete, tá vendo, ó. Aqui, quando eu dobro, fica amassadinho. Mas, tá? Aqui, é bem alfinete, hein. Então, aqui, a gente organiza tudo assim. Ó, do jeito que tá aqui, eu pego o alfinete aqui, ó. A parte do alfinete, eu levo até o outro alfinete, assim, ó. Aqui, a gente vai só organizar. Pronto. Fica assim. E vamos aqui organizar tudo bem, direitinho. Aqui, eu vou segurar bem, vou tirar o alfinete de baixo. Depois, tiro de cima. Aqui, conforme a gente vai alinhavando, vai prestando atenção se tá tudo certinho, tá, ó. Pronto. Tá aqui os dois e vamos fazer agora o alinhavo. Ó, vamos lá agora aqui, fazer o alinhavo. A gente começa daqui, ó. Fitinha aqui de baixo. Um, dois, vai alinhavando e olhando se tá pegando todas as partes. Três, quatro, cinco e seis. Fica seis pontinhos. Aqui, a gente vai colar separado, tá? Que eu já vou fazer o arremate e eu vou fazer assim. Se você não quiser fazer assim, você já pode ir direto, já pode costurar direto. Não faz essa parte aqui, não, tá? Ó. Aqui, eu já vou dar o arremate, ó. Essa partezinha aqui, ela ficou um pouquinho solta, mas não tem problema. Pronto. Pronto. Vou dar o arremate aqui de lado, ó. Eu gosto sempre de voltar pra ficar mais firme. Pronto. Aqui eu vou cortar. Aqui, dá uma organizada e fica assim, ó. E vamos fazer a mesma coisa no outro. Dá um nó. Vamos aqui também começar da parte de cima, ó. Um, já prende aqui, aí. Um, já prende aqui, dois, três, quatro. Vou prender aqui já a pontinha, ó. Cinco e seis. Pronto. Vou, essa lá tá desfiando. E vamos puxar aqui, ó. Formar o franzido. Que a gente já dá uma organizada aqui no franzido, ó. E conforme vai puxando, já vai organizando. Para o franzido não ficar torto, tá? Ó. Segura assim e volta com a agulha por dentro. Ó. Vai ficar uma coisa mais firme, tá? Na hora que for dar um nó, não ficar frouxo. Ó. Vou dar o arremate, novamente. Mais um nó. Pronto. E vamos aqui. Cortar. Já tiro o excesso de linha. E dar uma arrumadinha, ó. Pronto. E vamos unir aqui com cola quente, tá? Ó. Fica muito fofo. Esse laço fica muito lindo. Ó. Vou ter a cola. Ó. Ó. Olha, arrumando os gominhos, na hora de dar o arremate, ele fica assim, perfeitinho, ó. Tá vendo? Não ter pressa em dar o nó. Vai organizando que ele fica assim, ó. Bem perfeito, um contra o outro. E não corre risco de soltar, porque sempre eu faço assim e nunca recebi reclamação de cliente que soltou. Olha só, gente, que laço maravilhoso. Pronto. Vou deixar aqui secando, ó. Já vou deixar aqui secando. Depois a gente dá mais uma arrumada se for preciso, tá? Mas ele já está, olha. Já tudo pronto. Vamos aqui fazer, é, preparar aqui o laço aqui, ó. Tá? O... Deixa esse aqui. Vou marcar aqui o meio, que é o laço gravatinho, com aquele detalhe do lacinho brilhoso, né? Marca aqui o meio. Vou pegar aqui o outro que está secando. Ó. Eu vou montar assim, dessa forma, porque até pra quem é iniciante já fica mais fácil, tá? Ó, pego aqui, já deixo aqui montado. Eu passo um pouquinho da marcação e aqui também passo um pouco da marcação. Ficando assim, ó. Aí, aqui eu vou colocar bico de pato prendendo, tá? Ó. Prendendo aqui de um lado e prendendo aqui do outro lado. Pronto. Vamos deixar assim. Aí, vamos fazer assim, dois pedacinhos, que é para o detalhe daqui, ó. Aqui tem os pedaços. Aqui tem 11 centímetros. Vou mostrar aqui para vocês, que é aquela mesma fitinha da fita, ó, que tem dois centímetros. Então, vamos utilizar aqui dois pedaços com 11 centímetros, ó. Certo? Pronto. Aqui também é bem simples de fazer, ó. Vou marcar aqui o meio. Se quiser, pode passar o isqueiro. Bem rápido, só para deixar aqui a marcação do meio. Aí, aqui, como é que a gente vai fazer? Vou dar um nó aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui minha marcação. Um, dois, três e quatro. Fica assim, quatro pontinhos. Aqui eu vou puxar. Pronto. Puxar. E vou dar aqui umas duas voltinhas. Dessa forma, ó. Aqui, lembrando que foi bem no meio da fita, tá? Naquela marcação que eu fiz. Ó. E dou um nó aqui. Já corto. Ficou assim o franzido. Agora, vamos fazer o acabamento do franzido. Para o acabamento do franzido, eu tiro um pedacinho aqui, ó. Bem pouquinho, só assim. Talvez ainda precise cortar. Aqui, o que é que eu faço? Dobro assim, ó. Para ele ficar mais fininho. Passo uma gotinha de cola. Bem pouquinho, ó. E sai espalhando. Só para ajudar mesmo a deixar ele no local. Ó. Dou a dobrada aqui. E faço a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Passo aqui uma gotinha de cola. Assim, ó. Dobro aqui a peradinha também. Pronto. Aí, aqui a gente já faz o acabamento aqui, ó. Como se fosse no meio. Tá vendo? Aqui eu passo um pinguinho de cola no meio. Pronto. Bem pouco mesmo, tá? Aí já faço aqui o acabamento, ó. Eu vejo aqui se vai precisar de cortar. Não vai precisar de cortar, ó. Passo uma gotinha aqui. Dobro. E passo uma gotinha aqui. Antes de deixar selar, que tá desfiando, ó. Pronto. E passo uma gotinha aqui. Segura aqui um pouquinho. Ó, dá uma arrumadinha e vai ficar assim. Tá vendo? Eu vou fazer o outro do mesmo jeito e já volto, tá? Pronto, meninas. Voltei com o outro pronto, olha. Agora vamos colar aqui. Aqui, nós vamos só achar aqui o meio disso aqui. A gente faz só assim, ó. Só pra saber, pra não sair torto, tá? Faz assim, depois sai, tá? Ó. Tá aqui mais ou menos. Eu já sei onde é o meio. Passo aqui uma gotinha de cola quente. Assim, ó. E já colo bem aqui, ó. Já colo bem aqui, mais ou menos no meio. Tá vendo, ó? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faço isso. Solta o tempo de colar. Tá aqui o meiozinho. Passo a gotinha de cola. Coloco bem assim. Tá bem quase no finalzinho. Pronto. Tá aqui colado já. Aí o que é que eu faço? Vou soltar. Pra eu poder fazer essa parte aqui dessa colagem. Aqui eu uso a própria cola quente mesmo, tá? Faço isso aqui, ó. Só nas beiradinhas que já dá certo, ó. Aqui faz o mais natural possível. Não puxe muito pra não ficar repuxada a fitinha. Passo aqui também do lado, ó. E trago até aqui também, ó. E aqui é a mesma coisa. Não solta, tá? Você pode utilizar a cola da sua confiança, tá? Pronto. Eu utilizo a cola quente porque eu acho ela mais rápida. Ó. Fica assim. Tá vendo? Deixa eu só organizar essa parte aqui que ficou um pouquinho. Pronto. Tá amassada. Pronto. Aí agora vamos colocar aqui uma fita na outra, ó. Que eu vou fazer fita dupla, que é pra ficar durinho o lacinho. Aí que eu selo as duas pontinhas. Aqui tá um pouquinho demorado porque eu tô tentando passar para vocês, né? Acaba ficando demorado, mas rapidinho faz. Esses lacinhos. Pronto. Agora vamos montar, ué. Assim. Essa parte aqui eu vou deixar solta, que vai dar diferença na fita, tá? Deixa eu começar por esse lado. Ó. Minha marcação... Tá aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui bem, ó. Vou selar aqui mais um pouquinho. Pronto. Tá aqui minha marcação. Vou montar o lacinho gravatinha, né? Normal, ó. Passo aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar um bico de pato, ó. Virou aqui pra ver como é que tá. E aqui tá dando um pouco de diferença, tá vendo, ó. Ó. Quando eu dobrar aqui, ó. Vai dar a diferença, ó. Aqui eu já corto essa diferença. Pronto. Corto a diferença. E... Trago aqui até a marcação aqui, ó. Vou colocar também aqui um bico de pato. Vou virar aqui pra mim ver como é que tá. Se tá tudo certo, ó. Vira, né? E vamos fazer o alinhavo. Ó. Tá tudo certinho. Vamos agora fazer o alinhavo. Ó. Aqui eu já solto aqui com cuidado. A gente vai organizando, ó. Começa o alinhavo daqui. Um. Certificando tá prendendo tudo. Um. Dois. Aqui eu já solto e seguro todas as partes. Três. Quatro. Cinco. E subo aqui o último pontinho, ó. Seis. Tá vendo? Seis. Vou puxar aqui o franzido, ó. Como fica fofo. Vou dar aqui duas voltinhas, tá? Gente, já, ó. Quando você for puxando assim, você já organiza. Ó. E fica bem fofinho. Com duas... Com dois... Com a fita dupla, né? Vou dar aqui duas voltinhas e com cuidado. Tá? Vou dar o arremato aqui embaixo, ó. Vou dar mais outro nó. Pronto. Corta a linha. Aqui a gente já dá uma organizada no laço. Bota os dedos aqui dentro, com cuidado. E dá uma arrumada no laço. Ó. E aqui o bom que dá pra você fazer até na faixinha para beber esse modelinho. Esse modelo aqui, né? Ó. Como fica fofo. Vai organizando até o lacinho ficar do seu gosto. Pronto. Ele vai ficar colado aqui, ó. Em cima. E agora vamos fazer a parte do spike. Pronto, ó. Eu aqui já tenho dois feitos, ó. Já tenho aqui dois prontos. Tá vendo que eu já fiz? Deixei um pra fazer só pra dar a dica aqui. Que algumas meninas estavam com dificuldade de fazer, né? O spike. Aqui vamos colar esse. Pra ficar do mesmo jeito do outro. Vou utilizar aquela mesma cola, ó. Vou passar aqui, assim. Dou uma espalhada, assim, nela, ó. E vamos colar. Centralizar aqui ao meio. Pronto. Aqui eu já deixo. Aqui não precisa acertar, porque eu vou fazer agora o spike. Aqui eu dobro. Eu já tenho noção do tamanho que eu preciso cortar a fita. Mas para vocês que são iniciantes e não tem, o que é que eu dico? Você pega aqui, ó. É só mais uma dica. Você pega aqui e você corta mais ou menos um e meio. Tá aqui, ó. Um e meio. Aqui você pode, tipo, marcar. Fazer uma marcação aqui, ó. Só aqui no cantinho. Entendeu? Você faz uma marcação no cantinho aqui. E você já sabe de onde você vai cortar, ó. Fez a marcação no cantinho? Corta daqui da marcação, assim, na diagonal. E também o bom... Opa. É que seja uma tesoura boa. Por quê? Porque o spike, ele necessita que a tesoura seja boa. Ó. Aí vem e sela. Aqui faça a mesma coisa. Você marca um e meio. Eu já tenho noção. Eu já venho direto, ó. Fica... Sendo colado assim, fica um pouquinho duro. Pronto, ó. Tá? Essa é a dica que eu dou. Você fazer a marcação de um lado e do outro. E que eles vão ficar igual. O tamanho certo, tá? Pronto. Aqui... Já vamos fazer, é... O alinhado. Aqui nós vamos unir, ó. Vamos unir aqui, ó. Fica tudo bem certinho. Fazendo assim. Vamos colocar aqui um em cima do outro. Do jeito que eu faço sempre, né? Aí vamos aqui, ó. Dobrar ao meio. Organizar aqui todas as pontinhas. Que elas acabam, ó. Saindo aqui do lugar, né? A gente organiza tudo. Deixa tudo bem. Organizado. Pronto. Coloca aqui um alfinete. E esse aqui eu deixo no meio sempre, ó. Um para um lado e outro para o outro. Assim. E aqui vamos fazer o alinhado. Dessa forma. Não vou espalhar muito. Eu vou deixar só assim mesmo. Do jeito que tá aqui, ó. Aqui tá aqui o meio, ó. Bem aqui onde formou o V aqui, ó. O meio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou deixar só seis pontinhos. Vou dar aqui um nó aqui no final da linha. E dou duas voltas também. Agora já vamos montar o laço, né? Vamos colar todas as partes. Olha, já fica bem certinho aqui. Vamos colar. Vou colar esse nesse aqui já, ó. Passo cola quente mesmo. Centraliza aqui bem o meio. Passo cola quente mesmo. Agora nós vamos Fazer aqui Deixa eu só organizar isso aqui e pronto. A gente tem que ter muito cuidado Porque qualquer coisa, o laço pode ficar torto Alguma coisa assim, sabe? Agora vamos colar o spike Colar aqui a parte do spike A base, né? Ó, vou centralizar aqui bem o meio também, ó. É que eu viro assim e vejo aqui se tá certo. Porque Às vezes Acontece o escorrega e a gente nem percebe Fica torto Aí aqui sempre eu vou olhando se tá certo. Pronto. Vamos esperar aqui secar um pouco Aí conforme vai secando, vai organizando o laço Vai vendo onde precisa de organização, ó Fica lindo Eu tenho aqui um pedacinho de fita Eu vou ver se ela dá pra dar a volta E vou utilizar esse bico de pata aqui de seis Aquele lado do ganchinho Espero aqui secar um pouco Pronto Vou ver se isso aqui dá pra dar a volta É curto Vou utilizar esse aqui Esse branco aqui é um pouco diferente, tá vendo, ó Mas eu vou usar ele mesmo Porque eu estou sem Essa cor aqui acabou Só pego esse que era errado Dá um pouco de diferença, mas Vou utilizar ele mesmo Vou dar duas voltas aqui Yo estou cort wow Fica Então To internet Vou mostrar sobre isso E para a volta Também Enferno Tinha 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 E Tinha Tinha E já vou fazer esse acabamento. Agora vamos dar uma organizada aqui, né? Ó, que fofo. Aqui vamos fazer, vamos finalizar, gente, que já está longo o vídeo. Ó, aqui é só uma ideia, se por acaso a mamãe gostar, né? Um coraçãozinho assim, ó, com a letra da criança, tá vendo? Que fofo que fica, ó. Fica fofo. Mas eu não vou colocar ele, eu vou colocar essa borboletinha aqui pra dar um charmezinho ao laço. E para essa borboleta, muitos ficaram me perguntando que cola eu vou utilizar, eu vou usar essa aqui, a Tecbond 3. Tá, ó. Vou passar aqui, opa, desceu. Vou só tirar aqui um pouco do excesso. Pronto, aí já tirei um pouco do excesso, coloquei a cola. E coloca assim, ela um pouquinho assim, de lado. Pronto, olha, meninas, essa aqui foi a minha dica de hoje. O vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena assistir até o final, tá? Se você gostou aí, já deixa o seu like, compartilha. Comenta aí qual que você achou mais bonito. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!